Música E aí pessoal, meu nome é Lucas Nesse vídeo selfie eu vou falar um pouco sobre a importância do livro na educação Como todos sabem, o livro tem papel fundamental na nossa educação pois ele auxilia tanto na educação no planejamento do professor quanto na educação do aluno Este livro, a educação é feita através das escolas por meio de um contrato entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e que tem parceria com o Programa Nacional do Livro Didático Conta com o acompanhamento dos mesmos, dos ambos E outro ponto importante é que os livros têm que ter uma evolução contínua Não podem obter as mesmas informações todos os anos pois aparecem novas tecnologias, novos resultados, novas pesquisas E isso é que faz a educação crescer Este livro tem que se manter bastante atualizado porque são eles que vão levar a gente para a universidade Como eu disse no começo do vídeo da importância do livro didático Tanto para o professor como para o aluno É fundamental que você acompanhe o livro sim Mas que você não fique preso apenas o livro, o livro didático Porque o livro tem um conteúdo limitado Você tem que ir atrás de novas ideias O livro, ele lhe dá um assunto E mais lhe dá curiosidade de pesquisar outros assuntos Procura outros meios de se informar Outros meios de educação É isso que faz a nossa educação brasileira melhorar Crescer Buscar, buscar uns conhecimentos Através de recursos Novos recursos Novas maneiras de pesquisa Contudo, o livro didático hoje É indispensável Pois ele é o principal recurso Que temos hoje em sala de aula Música 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 Música